Bem, vocês escutaram essa música da Vitória, da Ayrton Senna. Essa música me retrata bem que quando nós nos reelegemos o governador em 2006 e a senadora Kátia eleita senadora da república, no plenário da Assembleia Legislativa, eu... dizer para vocês que eu não chorei, derramei muitas lágrimas. E naquele momento eu olhava para o plenário e via a Kátia chorando. Eu acredito pela nossa faixa etária, com todo o respeito que eu tenho a ela e os demais, já fui aqui desafiado pelo Rocha na questão da careca. Nós estamos começando uma caminhada, mas eu me recordo bem sobre essa música da Vitória. E quem já teve a oportunidade, que me deu a oportunidade, e recebeu-os na minha residência em Palmas, no meu escritório, tem lá um capacete, uma réplica do Ayrton Senna, de um programa acelera na área da educação. E eu olho para o lado direito, uma fotografia do meu primeiro, primeira fotografia como deputado, magrinho, cabeludo, ainda. E olho para a esquerda, aquele capacete da Vitória. no Ayrton Senna, uma réplica em mil unidades. Nós recebemos a nona, o nono capacete no mundo. E a música provocando. Mas essa música me permita a todos aqui, homens e mulheres, jovens, segmentos organizados da sociedade aqui presentes. Essa música realmente, não só pela Copa do Mundo, mas pela vida, como era Ayrton Senna, vitorioso. Pode ter absoluta certeza. Primeiro, Deus está presente na nossa vida. E segundo, vocês podem ter absoluta certeza que com a responsabilidade que nós temos, não por estarmos aqui nesse palanque, até esse momento, pode ter certeza que jamais, jamais, eu iria buscar essa vitória sozinho. Eu iria buscar essa vitória quando nós queremos buscar retomar uma grande vitória nesse estado de Copa do Mundo. E eu fiquei muito feliz agora, antes de nominar, porque, para não cansá-los, eu fiquei muito feliz em saber que tem pessoas que estão preocupadas conosco. Depois de cinco anos, as pessoas se preocupam conosco. As pessoas, e aqui eu fui abordado sim, senadora Cátia Abreu, por alguns companheiros, que foram honestos, e falaram o seguinte, o senhor é ficha limpa? Se eu fosse uma pessoa diferente, eu poderia ter dado uma resposta à altura do que é ficha limpa. Eu conduzi da mesma forma que meus pais me ensinaram, com humildade. Disse para eles. Não sou. E venha aqui hoje, desprovida de qualquer coisa. está aqui o cidadão que me fez a pergunta. Um deles. E o outro com a camisa do Goiânia Esporte Clube, que é meu time. Em Goiás. Quer dizer, vem aqui desprovida de qualquer coisa, e eu prestei atenção. todos ficaram atentos. Que aqui, senadora Cátia, tem companheiros de Araguaína até Esperantina. Tem companheiros de Araguaína até Esperantina. É verdade, senador. Todos, e nós que estamos aqui, todos tiveram a oportunidade de presenciar. Eu poderia não precisar falar mais nada. Para mim já valeu o dia de receber de forma muito tranquila, transparente, não da só senadora, mas da professora, da estudiosa, da mulher que quer continuar um projeto. De tantos projetos. De pedir para nós afastarmos. Olha aqui. Só que eu não tenho mandato hoje. Conquistei seis na minha vida. Me tiraram dois. Mas mandou afastar o senador Leomar que família, o deputado Oswaldo, a deputada Júzi. Vamos afastando. Eu queria ver, será que está quebrando? Vai quebrar aqui? meu caro Moisés. Estou falando Moisés porque eles não sabem que ele está aqui no meio, que a Kátia é um companheiro da Kátia que está ali à esquerda. Eu gostaria até que ele se levantasse para as pessoas conhecê-lo. Está aí o Moisés que é companheiro da Kátia, que está na luta conosco, os demais companheiros. E é jovem, agora eu quero ver o Rocha falar que ele não é careca também. Está ali. Está ali. com todo o respeito. Mas vocês prestaram atenção. Eu tenho vivido isto. Eu tenho passado por isto. Eu vou tomar um tempinho de vocês para dizer o que eu tenho passado. Passo todos os dias isto. O oficial de justiça da minha porta, para não dizer outras pessoas. E venho aqui hoje iniciar uma caminhada. Uma pré-candidatura ao governo do Estado. E antes de mais nada, e antes de mais nada, recebemos aqui de uma pessoa que tem seus afazeres, mas preocupada. não só ela, como deputado Oswaldo Reis em Brasília, o senador Leomar Quintanilha, mas preocupados com o nosso destino. Eu tenho 52 anos. Tive o privilégio de aos 28 me eleger deputado estadual pela primeira vez. e de lá para cá, reeleito, reeleito, presidente da Assembleia. Porque tem gente aqui que pode se dar o luxo de dizer que eu nem tinha nascido em 1990. Tem muita gente, essas gerações mais novas. E fui eleito depois governador com 40 anos de idade. Reeleito governador. Bom, passei por tudo isto, mas nunca baixei a cabeça. hoje aqui é a prova maior do que nós fizemos num passado bem próximo. Vocês, eu acredito que prestaram atenção e eu não vou pedir, não vou precisar mais falar para os companheiros se eu sou ficha limpa ou não. Mas também ao saírem daqui pode ter absoluta certeza que vão continuar dizendo que o Marcelo está inelegível mesmo depois de uma demonstração de carinho, de respeito por pessoas que realmente são estudiosas. Pessoas que querem o bem desse Estado. Mas vai continuar do mesmo jeito. Eu vou começar, senadora K, deputado Oswaldo, lendo só um trechinho desse jornal aqui que você a que ponto graças a Deus além da palavra de Deus nós chegamos essa indústria pessoa, essa pessoa eu fiz questão depois que a Cátia relembrou tudo que vem acontecendo estratégia. jornal tocadinho idiota. Se Marcelo Miranda não pudesse ser candidato ao Palácio Araguaia, se Marcelo Miranda não pudesse ser candidato não pudesse ser candidato ao Palácio Araguaia, a candidatura do atual governador do Estado a reeleição pode ser levada adiante. se Marcelo Miranda não pudesse ser candidato ao Palácio Araguaia, a candidatura do governador atual, a reeleição pode ser levada adiante. O que que subentende isto? Que eles estão realmente dependendo de mim para ser candidato ao governo do outro lado? A que ponto nós chegamos? Bem, meu caro Manel Queiroz, mais uma vez muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração por você ter nos dado esta grande oportunidade não para o PMDB, mas para todos os tocadines que aqui se aportaram. você mesmo enfermo nos oportuniza começarmos a nossa caminhada por Agostinópolis recebendo todos esses companheiros do interior e mais uma vez eu me rendo as minhas homenagens a você e a sua família, mas muito obrigado mesmo. É um deputado como a senadora diz que veste calça. É um deputado que tem defendido e muito na Assembleia Legislativa. Um deputado que não nos faltou em nenhum minuto. e por questões de enfermidade teve que se afastar. Mas eu disse para ele quando ele me comunicou a Assembleia vai perder mais uma voz. Por quatro meses uma voz que estava lá defendendo o povo tocantinense. E quem entrou pelo contrário está lá caladinho está lá calado porque foi do meu lado e hoje não tem condições de falar nada. Não pode falar nada. meu caro deputado federal Oswaldo Reis e aqui de público de público e quem vai falar aqui hoje que já teve a responsabilidade de governar o Estado duas vezes. Eu quero dizer ao senhor deputado Oswaldo Reis perante a sua gente que num passado bem próximo num passado bem próximo o senhor também foi vítima e eu posso dizer e aqui eu peço com muita humildade participei de um momento onde eu errei onde eu errei eu errei ao assinar um documento contra o deputado Oswaldo Reis mas eu quero de público e ele sabe disso de público não porque sou pré-candidato ao governo mas eu queria falar para a sua gente para os seus companheiros que votaram do senhor na sua reeleição quando o senhor ficou como suplente mas eu quero dizer para todos esses companheiros volte a dar a oportunidade para o deputado Oswaldo Reis pela sétima vez volte por N motivos por N motivos e um deles é para que nós possamos em vida homenagear uma mulher que Deus o levou que era uma lutadora que era uma esposa uma mãe uma filha uma mulher de peso e as suas lágrimas deputado Oswaldo Reis serão transformadas sem dúvida e o que mais que a dona Ara gostava é de se vir ao povo é de dar ao povo o que ela sempre quis dar o ombro amigo pode chorar deputado o senhor merece chora mais chora mais chora porque os que tem feito nós chorarmos pode ter uma absoluta certeza os nossos sorrisos as nossas lágrimas senadora Cátia serão transformadas no que o povo topatinense quer o respeito a dignidade a honra meus companheiros deputada Josi Nunes nossa futura deputada federal rapaz o carro não precisa apresentar a deputada Josi Nunes essa mulher essa mãe essa avó essa guerreira educadora de peso que vem sofrendo também na área da educação meu caro companheiro que aqui vieram conosco os companheiros da nossa comitiva só pra dizer a vocês em Luzinópolis eu parei saí de Araguaína parei em Luzinópolis quando nós chegamos aqui era um comboio de carro graças a Deus quero agradecer a esses companheiros que aqui vieram minha querida e sempre prefeita Carmen Zé Anacleto mais uma vez muito obrigado por nos receber aos companheiros que vieram que são pré-candidatos que aqui nos falaram conosco todos tem uma folha de serviço prestado nesse estado Valdemar Júnior Nilton Franco Muti Gilmar Rocha Miranda o Cabeludo e tantos outros que aqui virão tantos outros que aqui virão pessoas que trabalharam comigo que aqui estão nos acompanhando senhores vereadores me permita cumprimentar todos na pessoa do vereador Vaguinho se sintam todos cumprimentados Vaguinho enfim todos se sintam comentados o nosso presidente do partido Cícero Cícero eu os cumprimentos todos também na sua pessoa e dos demais partidos representados aqui que aqui virão todos que aqui estão e eu deixei por último o senador Leomar Quintanilha que tem conosco a grande missão não só no PMDB mas de sentar à mesa e discutir com os demais partidos um projeto alternativo um projeto que vem de encontro a nossa sociedade a chegada do senador Leomar Quintanilha a presidência do partido nesse momento para poder tentar pacificar pacificar eu acredito que nós faremos isso porque é um homem íntegro honrado digno e tem uma folha de serviço prestada a esse Estado e cabe ao senador Leomar Quintanilha hoje junto comigo e a senadora Cátia Abreu que nós dois hoje estamos nos transformando em um só porque a nossa responsabilidade é muito grande e assim foi em 2006 e assim foi em 2002 e a senadora Cátia Abreu porque se eu fosse falar o que nós já fizemos juntos nós iríamos ficar aqui o dia inteiro mas cabe realmente ao nosso presidente do partido pelo seu conhecimento nós conseguimos também agora apresentar e buscar da sociedade o que é melhor para o Tocantins e eu vejo aqui e eu vejo aqui como eu disse nós viemos aqui nesse momento dar um abraço como pré-candidato como os nossos pré-candidatos e vocês atenderam o nosso chamamento da nossa equipe estamos começando do zero do zero e eu não poderia deixar de dar o meu abraço aos companheiros da terra aos companheiros que vieram aqui visitar um por um e convidar os assessores do Osvaldo da Josi da Kátia do Leomar do Manel Queiroz dos meus companheiros meu caro Senhorão amigo irmão irmão da Camar a ele eu devo muito e quero dizer para vocês por quê porque esses dias estavam chorando que quando deram uma notícia falsa de brincadeira e a senadora e o deputado Alonso já falaram que não tinha mais condição de nós caminharmos quase infartou foi parado o senhor do Bonfim fui lá agradecer o senhor do Bonfim que as coisas começaram a clarear então eu quero dizer a todos os senhores e as senhoras que Maurilândia São Miguel Itagua Tins Sítio Novo Antônio Araújo no ouvindo está ali Axixá Augustinópolis Carrasco Sampaio Praia Norte Buriti São Sebastião Esperantina eu ainda estou escolado estou falando em todos os municípios do Bico para não dizer Araguatins que nós vamos estar lá à noite hoje é do Cláudio Lusinópolis Cachoeirinha Nazaré Tocantinópolis São Bento enfim como eu disse de Araguanã para cá deixa eu dizer a vocês agora da sinopse também é uma caminhada árdua é um momento de muita reflexão Vandete é um momento onde como disse isso aqui João Lito eu poderia estar em casa poderia estar lá com a dona Dulce e eu trago um abraço da minha esposa da Dulce poderia estar na minha casa meu caro a nossa caminhada mas eu só quero lembrá-los do que nós do que nós fizemos do que nós fizemos que está na consciência daquelas pessoas que entenderam o porquê que nós chegamos ao governo em 2006 em 2002 e 2006 o porquê que me levaram ao Senado Federal eu gostaria de relembrá-los tudo mas nós vamos ter tempo suficiente para conversar com a sociedade vamos ter tempo para conversar com a sociedade porque hoje a Cátia deu o pontapé aqui na infraestrutura eu fiquei com vergonha que fui gestor desse Estado eu marco eu nunca imaginei de encontrar o Estado da forma que está tem prefeito aí e eu não gosto de fazer críticas gosto mais de críticas construtivas mas devia ter vergonha na cara devia ter vergonha na cara eu vi agora na cidade antes de Lusinópolis perdão aqui já na estrada de São Bento para Xixá um ônibus parado e dois rapazinhos pescando no buraco o motorista da Josi viu lá e nós vimos quem veio conosco pescando no buraco a Cátia disse que é verdade Zé onde já se viu isso quem é que quer investir no Estado que não tem estradas recebemos ali agora mesmo na casa da carne do Zé Anacleto universitários quem é que quer investir aqui Paulo Lima nesses jovens empreendedores como chegar eu estou começando pela infraestrutura é no Estado todo e quando você entra numa cidade e eu não vou deixar passar aqui deputado Oswaldo Reis chega de agressões a um pai de família porque eu vou caminhar esse Estado sempre respeitando o próximo mas não venha querer bater em mim mais não chega chega de baterem chega de baterem vamos cuidar da vida deles e tem um prefeito aqui da cidade vizinha de Agostinópolis interessante quando eu cheguei em Axixá eu fiquei com vergonha nojo fiquei envergonhado de chegar numa cidade que está aqui o Rudearte que foi prefeito que trabalhou comigo mesmo saindo de partido do Partido dos Trabalhadores mas eu me dava bem com os demais partidos vem criticar o Marcelo Miranda vai trabalhar prefeito vai cuidar da cidade respeita o pai de família chega dessa história porque quando eu for e quem quiser vir comigo que vem agora no início venha no início depois vai ser tarde depois vai ser tarde que nós vamos ganhar as eleições a professora Cátia e o deputado já deram aula e agora nós vamos buscar alternativas Anderwaldo nós vamos buscar alternativas desde os melhores programas de governo trabalhar sentar a mesa e discutir com cada um se eu se eu errei no passado bem próximo mas falou muito bem aqui eu não saí por roubo não eu saí foi pela porta da frente do palácio e vai ser diferente agora porque nós vamos sentar a mesa e discutir ponto por ponto ver as metas ao serem alcançadas discutir com cada segmento organizado da sociedade o agronegócio tá aqui Cátia tá Leomar tem tantos companheiros que vão sentar e discutir sobre o agronegócio porque o agronegócio hoje é forte e nós temos que aproveitar o que nós temos de melhor nesse estado mas temos também a oportunidade em Brasília de ter a presidente Dilma hoje integrada com a senadora Cátia e vice-versa que comanda a Confederação Nacional da Agricultura que comanda a FAET a Federação da Agricultura do Estado que comanda o Senar e tantos outros porque gera emprego gera oportunidade vamos sentar a mesa e discutir da área da educação ponto por ponto pra não ver no início do ano letinho o professor Leomar que foi o professor o senhor que foi secretário da educação no início do ano letivo os nossos professores em greve peraí tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada nós vamos discutir ponto a ponto o IGPREV também o IGPREV nem se discute mais que se tornou uma vergonha nacional uma vergonha nacional mas vai chegar a hora e os responsáveis vão pagar o preço que eles merecem vão pagar o preço que eles merecem porque se a segurança pública desse estado o comando geral e a polícia civil não algemar os responsáveis nós podemos ir embora desse estado porque nós vamos ser vítima de qualquer coisa nesse estado vocês nunca me viram nesse tom não mas vai ser daqui pra frente desse jeito porque eu entrei na guerra e a guerra agora começou e a guerra começou os ingratos a ingratidão fica pra lá os covardes ficam pra lá como eu disse venham pra discutir segurança pública tá aqui o doutor Budi que foi secretário de segurança pública venham discutir cidadania e justiça tá aqui o doutor e os demais companheiros que vão com os novos companheiros está aqui juventude esporte ficar Ricardo Iberinha passa a mão quero apresentar esse jovem esse rapaz aqui foi exonerado da prefeitura antes de ontem o garotinho aqui também esse aqui foi exonerado pelo prefeito de Tocantina e esse pelo prefeito de Palmas por quê? porque anunciaram que ia andar comigo com a Cátia e com os demais companheiros sabe quem é esse menino aqui? esse menino ele conhece o mundo dando palestras sobre droga era um drogado Faldiná era um drogado foi preso em São Paulo a maioria dos seus colegas a vida a vida deles foi ceifadas e hoje tá aqui aí vocês perguntam por que o Marcelo tá falando isso? é porque eu quero pessoas ao meu lado que tenham compromisso com os jovens que tenham compromisso com as pessoas que querem o bem das nossas crianças e ele vai comigo percorrer o Estado lhe dá trabalho já começou a dar trabalho mas vai comigo com a obrigação a responsabilidade de dizer o porquê que nós temos que mudar a realidade do nosso Estado pelo dizer do Brasil vai dar palestra vai conversar esse outro jovem já nos deu trabalho no passado querendo não era deputado nem nada querendo falar na Assembleia mas está aqui hoje esse senhor né eu gostaria até de inventar o senhor Glaucio doutor Glaucio que vai montar o porto aqui em Praia Norte seja bem-vindo é um prazer é um prazer recebê-los aqui nós vamos discutir passo a passo com a comunidade todos os setores da indústria do comércio como eu disse tem várias áreas a fiz mas eu quero dizer pra vocês cheguei aqui e fui isso mais uma vez dizer governador Marcelo Miranda aqui não se pode dar a luz tem que dar a mulher tem que dar a luz professor Pessoa em Imperatriz ou em Araguaína que estado é esse que as pessoas não tem o direito de poder dar a luz a mulher dá a luz porque não tem hospital em Araguaí diz Rocha Miranda não tem hospital em Augustinópolis Carmen não tem hospital mais em lugar nenhum e nós deixamos os hospitais equipados com médicos não tem hospital só tem um buraco só tem o local em Araguaína em Durupi com recursos alocados já se passaram quatro anos desse governo e não fizeram nada onde é que nós estamos por que que nós estamos aqui hoje e eu quero Carlin eu quero dizer esses companheiros que aqui vieram e agradecer Raimundinho mais uma vez de Esperantina vários companheiros que aqui saíram e foram a palmas no domingo próximo passado quando nós apresentamos a família PMDBista mas lá tinha vários partidos a senadora Cátia Abreu que integrou a legenda do PMDB que veio a somar pra que a gente possa agora a partir de agora discutir projeto por projeto é a hidrovia é a ferrovia tudo isso será colocado em pauta mas a pauta maior pra mim vai continuar sendo o ser humano o ser humano vai continuar sendo o carro-chefe do nosso governo do futuro governo se assim Deus permitir porque agora nós somos pré-candidato mas nós vamos alocar sim porque eu já fui buscar no passado do bem próximo e sem buscar porque eu não desaprendi como o atual governo desaprendeu e nós vamos voltar não pra dizer que o fulano de tal está inelegível porque daqui vocês podem sair certos que eu não estaria aqui não seria irresponsável como eu disse que eu entrei na guerra que eu sou pai que tu dois jovens adolescentes não viria aqui serginho que eu se lé não viria aqui hoje me colocar à disposição do povo tocantinense eu não viria aqui hoje ou se não eu viria aqui hoje pra apresentar os companheiros vamos com esses aqui que eu estarei no palanque defendendo cada um dos senhores e das senhoras então eu quero dizer pra vocês estou sendo convidado sendo convocado e tenho oportunidade real de assumir o senado federal em breve mas não vou fugir da responsabilidade que o povo tocantinense está me convidando aqui poderiam estar muitos companheiros como Moisés Avenido Nerval de Pai Beodoro Merval tantos aqueles companheiros que foram titulados PMDB são autênticos e são autênticos porque tem uma folha de serviço prestada nesse estado e não vou aceitar mais como eu disse deputado Oswaldo deputada Júlio não vou aceitar mais vir aqui dizer que Marcelo é inelegível que Marcelo foi caçado mas graças a Deus não caçaram o povo eu não fico eu não fico dentro de casa também não eu não fico dentro de casa também não como tem alguns aí que querem ser governador do estado que vem pra xixar pra sítio novo e fica dentro de casa mostre serviço porque tem medo do povo então eu quero dizer pra vocês vocês nunca me viram com esse tomo mas vão a partir de agora vão ver sabe por quê? porque eu quero o bem desse estado eu quero o melhor pra esse estado eu quero ver os universitários sendo felizes saírem daqui com diploma reconhecidos eu quero ver a criança sorrir nesse estado eu quero ver os políticos de mandato e eu peço a vocês que quem estiver comigo pode ter certeza não vou desmerecer ninguém de lá não porque tem gente boa mas os melhores estão aqui sabe por quê? porque não estão mentindo com o povo e não vão mentir com o povo e eu quero uma câmara forte que o senador Léo Marco Tanira também pleiteia se ele decidir eu já disse pra ele que ele tem total apoio nosso pode ter certeza que nós só vamos fazer a maioria absoluta na assembleia e na câmara federal e é como eu disse não se fecha as portas nós temos a vice-governadoria nós temos a suplência nós temos vagas pra aqueles realmente que querem participar do processo a chapa não está fechada mas a chapa já começa com Marcelo Miranda com pré-candidato e Cátia Abreu senadora da república aí vocês me perguntam por que está definida a Cátia Abreu isso é bom vocês saibam ela veio ela veio com muitos padrinhos mas o padrinho maior da Cátia a madrinha é o povo tocantinense que agradeceu mas ela veio bem avalizada pelo Michel Temer vice-presidente da república pelo Raup pelo Renan pela Dilma que a Dilma é do PT mas ela é presidente de todos e é por isso que eu vim aqui nesse início de caminhada não vim discutir ainda plano de governo mas estamos vamos sentar a mesa que nós já temos algo pronto em caminhada está caminhando mas vim aqui pra reforçar e pedir que ao saírem daqui nós já estamos prontos e preparados pra essa caminhada e é o Marcelo e a Cátia a Cátia e o Marcelo firmem isto firmem isto eu quero dizer firmem isto coloquem na mente de vocês a Cátia foi pra lá mas ela até o último dia que eu fiquei no governo ela ficou comigo até o último dia que eu fiquei no governo o deputado do Oswaldo Reis ficou comigo e os demais companheiros todos Josi Nunes praticamente sozinha e o Manel Queiroz porque outros deputados nós tínhamos seis deputados estaduais do PDB hoje só temos dois e eu vou ser sincero pra vocês com todo o respeito que eu tenho a todos mas eu vou dizer que decepção um certo deputado do PDB do deputado estadual não vou aceitar que venha aqui falar que eu sou corrupto que eu sou inelegível não fale mais não porque senão eu vou dizer quem é e também não venha atrás de mim não e se não vier agora não precisa vir mais também não porque vocês sabem o que está acontecendo lá na Assembleia Legislativa pra encerrar pra encerrar tem um deputado aqui que foi do PDB que anda me malhando anda falando de mim é o Iderval mesmo que está insistindo que está insistindo em complicar mais a minha vida na Assembleia Legislativa porque minhas contas foram rejeitadas a minha e do Gaguinho e pasme tem que ser publicado tem que ser votado o decreto legislativo Gairo e pasme a pedido do governo a pedido do governo querem mexer no decreto legislativo já foi rejeitado só que quem é vereador quem é prefeito Zezinho sabe que se não houve dolo se não houve desvio de recurso nesse caso nosso não há condenação não há inegibilidade mas eu quero dizer aqui me permita a deputada Jose e o deputado Manel Queiroz mas eu quero render uma homenagem a um deputado a um deputado ao deputado José Bonifácio defensor fez um relatório de pedido de vista que o Manel Queiroz não estava lá eu tenho certeza que pediria e a Jose fez um pedido de vista e eu tenho certeza infelizmente o pedido de vista dele vai ser porque o deputado de Augusto 9 pediu vista porque se ele for realmente relembrar o que nós fizemos juntos ele vai peraí com a mão na consciência peraí esse rapaz nós somos colegas não é momento agora de trair ele duas vezes me traiu na votação mesmo no PMDB dois deputados do PMDB me traíram me traíram mas deixam pra lá e eu vou pedir pra vocês aqui de público agora vai aparecer muitos pré-candidatos muitos pré-candidatos e eu vim pra entrei na guerra lembre bem eu entrei pra guerra agora não me vote nesses deputados que traíram a confiança do povo de Augusto 9 não me vote nesses deputados que não querem o bem de vocês vote no Manel Queiroz vote no Rocha Miranda vote nesses companheiros que aqui vieram conosco o Nilton, o Ti quem mais? Gilmar que é da terra Valdemar e vai aparecer outros companheiros nossos homens de bem mulheres de bem mas vamos votar na Josi Nunes vamos voltar no Oswaldo Reis o Oswaldo não vai ser mais suplente não porque ele nunca foi o Oswaldo sempre será titular e com isso volte mais uma vez pra que a gente dê um basta dê um basta se tem gente que apoiou o deputado de lá pense bem tem os seus tem os seus predicados mas agora quem quiser ficar com o Marcelo não sou melhor que ninguém nem a Cátia melhor que ninguém mas a partir de agora a partir de hoje dia 29 de março foi dado o estádio contra a penance é uma largada nós vamos participar de uma copa do mundo e nós vamos chegar vamos torcer pro Brasil ser campeão mas o Tocantins vai sair na frente com uma vitória que eu posso dizer histórica a partir da próxima eleição meus irmãos se eu farei algo que saiu um pouquinho da minha índole mas eu sou filho de um homem honrado de uma mãe honrada e sou esposo e mãe de dois filhos que eu não teria coragem a coragem de chegar em casa e olhar para os olhos deles e dizer o pai de vocês está andando errado mas hoje eu chego na minha casa e digo para a minha mulher e para os meus filhos vai valer a pena novamente discutir o que é melhor para o Tocantins senadora Cátia Abreu vai encerrar muito obrigado pela aula da Escolada os nossos nós alunos prestamos atenção senador senador Amarco Itanilha obrigado pela sua força pela sua pujança pela sua determinação pela sua vontade que assume o PMDB mas um PMDB forte um PMDB honrado digno de se apresentar à praça pública e apresentar o governador o senador os deputados federais e os deputados estaduais um grande abraço a vocês muito obrigado e vamos continuar caminhando obrigado